Usa-se carros, roupas, sapatos, cosméticos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Usa-se pratos, copos, talheres, geladeira, fogão, sofá, cama, a lista extensa de objetos utilitários. Mas não se pode, de forma alguma, usar pessoas. Não se pode, intencionalmente, enganar, mentir, trair, agir de má fé com o outro. Como se alguém fosse mero objeto manipulável, descartável. Pessoas não são coisas para servirem de brinquedo. Pessoas merecem respeito e valorização. Pessoas são únicas para Deus e a Ele. Prestaremos contas de todos os atos praticados contra alguém inocente. O Deus de amor também se ira diante do mal. Assim diz o Senhor, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, capítulo 6, verso 7.